O acidente ocorreu em janeiro de 2016 no Toboágua Vulcão, onde após acidente parecido, morreu no último domingo o menino Davi Lucas. A criança despencou de uma altura de cerca de 13 metros, foi socorrida e levada para o hospital, mas quando estava prestes a ser transferida para a Goiânia, acabou morrendo. A família de conselheiro Lafayette, estado de Minas Gerais, passava férias em Caldas e também reclama da falta de cuidados que tivessem evitado a tragédia. Como que a criança teve acesso lá em cima, que tem vários escados, e não teve uma pessoa para impedir que criança ou adulto descesse no Toboágua. Então o bloqueio não foi suficiente. Nós não sabíamos que estava interditado, ele entrou, ele conseguiu passar, se tinha esses tacumbos, igual eles estão falando que tinha, eles estão falando que tinha, mas ele conseguiu passar, porque tinha, mas estava aberto, tinha o pedaço que uma criança podia passar. Ele passou, ele subiu a escada, não tinha uma pessoa física para tomar conta de um cubo de criança, regração infantil. Já o filho de Paulo Henrique, atualmente com 13 anos, se recuperou e ficou sem sequelas do acidente. O pai do adolescente explica por que, na época, decidiu não processar o clube aquático. No momento, eu quero que vocês salvem a vida do meu filho, porque isso foi uma fatalidade que ocorreu dentro do clube. Eu vim a passeio, eu vim para me divertir e me passar por um constrangimento uma situação dessa. Então, como eles me deram esse suporte, e logo depois eu também solicitei um suporte que era para pagar o hotel, porque a mãe da criança mora no Mato Grosso e minha mãe que veio para ajudar a cuidar dele. Então, eles pagaram a pensão onde minha mãe e a mãe do Gabriel ficaram. Depois disso, nunca mais. Nunca tive contato, nunca me ligaram. Mas ao tomar conhecimento de mais um acidente, Paulo Henrique ficou em choque novamente e diz até se arrepender em não ter processado o clube. Me arrependo de não haver processado o clube por conta disso. porque talvez com um processo, algo maior, que impactasse um pouco mais, talvez isso não teria acontecido. O clube de Roma disse que só vai se manifestar ao término das investigações. É normal, pelo jeito desse clube aí, não dar satisfações aí, já desde a tragédia com esse outro homem, um acidente que ele teve, agora se repetindo a história envolvendo a criança. Complicado isso aí. Complicado isso aí.